E aí galera do YouTube, vocês vêm me assinando aqui pra vocês aqui, como tirar o irmão de link, o EGN, o EGN, eu não vou mostrar aqui não, que se você não funciona mais possível, se eu puder, olha aqui, me ajuda, que eu pude o link aqui, vocês vão pular o DRIVES, DRIVES, que é pra atualizar drive de luz positivo, é pra ver aqui, o princípio dessa luz aqui, dispositivo, adaptadores de vídeo, vocês clicam nele, vai tá aqui ó, O que tá pedindo, não, o meu tá pedindo isso aqui ó, tá minha placa de vídeo, vocês clicam nele, botão direito, que eu resolvi atrivalar, procurar software de drive no computador, nem mentir que eu escolho em uma lista de drive de luz positivo mudar o valor, vou procurar, tem que outro clicar, aí, eu avanço, vai tá, tá, vai tá, vai tá, vai, tem que renunciar o computador, E aí é só isso mesmo na realidade do YouTube, que vocês que curam o meu canal, se inscreve no meu canal, se inscreve no meu canal e 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 se inscreve no meu canal no YouTube.